Fala aí fiel, tudo certo com vocês? Bom, e se antes o Lucha desprezava a Sul-Americana, quase não quis classificar lá atrás, né? Colocando os reservas dos reservas pra julgar, mas agora o papo já mudou. Segundo o próprio Lucha, será time misto no Brasileirão, pelo menos nesse próximo jogo, e força máxima no Continental. Pois é fiel, e olha que assim, sendo bem honesto, eu ultimamente tô preferindo mais ver o time misto do que o titular, hein? Lucha Brook falou que deve fazer algumas mudanças pra esse final de semana, e dentre elas, vai descansar aí o Fábio Santos e o Renato, por exemplo, e vai dar mais minutos pra Wesley, Viríssimo e Bidu. Ou seja, só aí você já vê que mesmo abrindo mão de uma parte dos titulares, o time mantém o nível. E pra um jogo contra o Goiás em casa, time misto tá mais que suficiente. A obrigação continua sendo vencer, e aí, claro, uma provável escalação deve ser algo em torno de Cássio, Fagner se voltar a jogar, mas vou colocar o Bruno Mendes, Veríssimo, Caetano e Bidu, Vera, Juan Oliveira e Juliano, e o ataque é o básico, né? Wesley, Urelberto e Mosquito. Se brincar, pinta até uma vaga pro Romero no lugar do Wesley, viu? O Chano me parece ser muito confiante no garoto, não é um cara taticamente muito disciplinado, né? Não costuma voltar tanto pra marcar, então pode ser mesmo que o Romero acabe pintando nessa esquerda, mesmo não sendo a posição favorita dele. E como eu falei, você olha esse time, é um time misto, né? Não tem Renato, não tem Roas, não tem uma porção dos titulares, mas continua sendo um time muito bom, pelo menos pra jogar contra o Goiás em casa. Com certeza dá conta, com certeza vai trazer os três pontos, e aí, eu só espero que na terça-feira que vem, as coisas dêem certo. Porque você poupar aí Gil e Fábio Santos, pra mim, não é uma decisão muito boa, né? Eu colocaria eles nesse jogo mesmo, e na terça iria diferente. Mas, escolhas do luxo, né? Bom, e três dos veteranos titulares com contrato até o fim desse ano, no caso aí, o Gil, o Fábio Santos e o Renato Augusto, seguem naquela incerteza se vão ficar aqui por mais um ano, se vão embora, se vão fazer alguma coisa diferente, mas uma coisa é certa. Não vai ser o do Willio quem vai decidir tudo isso. Internamente, já foi deixado bem claro que o presidente não vai tomar mais nenhuma decisão em relação à renovação desses veteranos. Já que, como as eleições vão acontecer agora, em novembro, faz mais sentido deixar isso aí pro novo presidente escolher se eles ficam ou se vão embora. Inclusive, eu não sei se vão renovar com Oliveira, por exemplo. E, pra isso, precisam desembolsar um milhão e meio de reais por 60%. Então, vai ficar tudo a cargo do novo presidente, e aí é aquilo, né, fiel? Eu não tenho como prever, mas eu acho que se o André Negão for eleito, ele renova com pelo menos metade dessa galera aí, tá? É a cara dele e do Andrés fazerem isso. Agora, se for o Augusto Melo, aí é capaz até do roupeiro do CT ser demitido. O cara tá com uma vibe que vai chegar derrubando tudo, né, demitindo todo mundo, desde o roupeiro, a cozinheira, até os jogadores, e, né, vai renovar tudo de dentro pra fora. Mas é isso, essa é a minha impressão sobre os dois, né, se for o Augusto mesmo, acho que nem o Renato fique. Porque é aquilo, né, fiel? O Renato vive dia após dia. Nunca se sabe se ele vai estar no próximo jogo, se não vai lesionar, se vai jogar bem, se não vai. Então, eu esperaria pra ver aí até o último jogo, porque o Renato é assim. Agora, o Fábio Santos, tem cara que vai pintar num time de Série B, Série C, isso se não se aposentar. E o Gil, segundo informações, parece que tem até propostas pra atuar em equipes da Série A no ano que vem. Ou seja, tá com a vida feita e deve terminar aí recebendo um bom dinjim no bolso. Enfim, fiel, é isso. Eu acho que vocês não renovariam com nenhum, a não ser com o Renato, claro. Mas quem vai decidir isso vai ser o novo presidente, fechou? E o Pedro, hein? Sumiu, não jogou mais. Tudo bem que já foi vendido pro Zenit e o Lucha também tem esse trauma de não usar jogador vendido. Mas por que ele continua sendo relacionado? Se tem uma coisa que eu não entendo, é isso. Já tá claro que o Lucha não vai mais usar ele. Mas por que todo jogo ele é relacionado e alguns até ficam no banco? Geralmente ele é cortado, mas um outro acaba aparecendo no banco. Com todo respeito aí, né Lucha? Mas se ele só vai sair em fevereiro, que é quando completa 18 anos, põe pra jogar. Nem que seja 10, 15 minutinhos. Eu sei que você tem esse trauma e tudo bem, né? Aconteceu uma vez. Mas é bom até que se cancela essa venda, ele não vai pra lá. Ele fica e o valor também não vem que já não é muita coisa. E assim, podem gostar do Pedro ou não. Mas eu tenho certeza que ele tendo todas essas chances que o Biro tem, por exemplo, ele teria aproveitado muito melhor. Ele sempre entrava bem vindo do banco. Mesmo com poucos minutos, sempre conseguia uma jogadinha aqui e ali. Mas por azar dele também, né? Não conseguiu empolgar tanto como fez na base. Só que esse argumento de não usar porque já tá vendido, pra mim não cola. O Hendrick, mesmo tendo caído em nível demais, continua jogando. O Victor Roque, nem se fala. Mas até aí tudo bem, né? Porque o moleque é um monstro. O Andrei, continua jogando no Vasco também. Enfim, só queria ressaltar duas coisas. Não entendo porque ele continua sendo relacionado se não vai jogar. E coincidentemente também ninguém pergunta nada, né? Ninguém sabe de nada. E acho que renderia mais do que muitos que vêm jogando por aí. Certo? Bom, e como eu já vinha aqui falando há um bom tempo, o Moscardo é a maior joia desse time atualmente. E tá mais lisado que gol na esquina, né? Todo mundo já conhece o garoto. Todo mundo já está de olho. E pra chegar uma proposta em breve, é dois palitos. E por causa disso, Fiel, não sei se vocês sabem também, né? Mas o Corinthians é dono de 100% do Moscardo. Justamente porque o empresário dele não é daqueles que a gente conhece. Ele não pertence aí a Elenco Sports, o Carlos Leite. Não, não é nenhuma dessa rapaziada. Muito pelo contrário. Não se tem nem informações de quem seja. No Transfer Market mesmo, consta lá que é um empresário conhecido do jogador. Ou seja, pode ser que seja aí o pai, um amigo ou o empresário menos conhecido mesmo, né? Que a gente nem conhece. Agora, sabe por que eu tô falando tudo isso? Por que eu tô enchendo a bola aí dos empresários? Simplesmente porque, segundo informações de Samir Carvalho, o grandissíssimo Juliano Bertolucci, o qual o Corinthians deve, por volta de 8 milhões de reais, teria se aproximado dos agentes que cuidam da carreira do Moscardo pra encaminhar as propostas europeias que chegarem pra ele. Ou seja, nesse caso, eu acho que o Bertolucci tá dando uma força danada. Porque nada melhor no mundo dos negócios, e isso acho que alguns aí sabem bem, do que ter contato. E eu creio que hoje, o Bertolucci é um dos maiores, se não o maior empresário do futebol brasileiro. Tem uma porrada de jogador lá fora, né? Com certeza tem um monte de contato, e pra mim, isso seria bom. Eu vi muitos comentários a respeito dessa notícia, negativando essa promoção, até mesmo pelo trauma que a gente já tem com esses empresários, né? Mas, na minha visão, claro, sempre deixar claro que é a minha visão, se você tem um cara como o Bertolucci do seu lado, rapidinho você consegue pintar numa Premier League, na França, na Itália, né? A única coisa ruim, claro, são as taxinhas. O empresário sempre vai querer sair ganhando, e claro, vai cobrar a sua comissão em cima de uma venda que o Corinthians fizer. Mas, se ele colocar ali o Moscardo numa Premier League da vida, eu não vou reclamar, certo? Enfim, é isso. Se preparem que, em breve, nosso garotão vai estar voando baixo lá na Inglaterra, tá? Tô só de olho. Bom, ainda sem o contrato renovado, as especulações em cima do Bruno Mendes continuam, e o medo de perder ele por um pré-contrato é o mesmo do começo de julho, ou seja, muito grande. E aí, fiel, mesmo tendo falado aqui que não, a preferência do Bruno é o Corinthians, o jogador quer ficar. As inovações estão num tom mais otimista, segundo o próprio Alessandro. O jornalista Fábio Lázaro, do Portal Lance, trouxe aí uma apuração que ele fez, dizendo que o Flamengo segue monitorando a situação do Uruguaio, e que não descarta fazer uma investida no jogador ainda esse ano. O nome dele, inclusive, já vem pintando no Rio desde o começo do ano. Já faz tempo que circulam essas notícias sobre ele, e sendo verdade ou não, existindo o interesse, a possibilidade de uma proposta, ou investida ou não, é bom o Corinthians se cuidar. Porque o Mendes não tá muito afim de renovar faz tempo, e se ele continuar sendo usado apenas pra tampar buraco, pra jogar na lateral quando precisar, eu não duvido nada que ele prefira sair e vai pra um Flamengo da vida mesmo, com um patamar financeiro um pouco mais elevado, e num lugar que ele até jogaria onde gosta, que é na zaga. Enfim, é só o interesse mesmo, ainda não tem proposta, não tem nada, mas futebol é dinâmico e vocês sabem. Hoje pode não ter, mas amanhã fica dando bobeira pra ver se não aparece. Atividade, hein, doílio, atividade. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai tá me ajudando demais e vai contribuir pra mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians! Tchau, tchau!